Bom dia! Hoje eu vou conversar mais detalhadamente com vocês sobre o comportamento do gato que eles querem demonstrar para nós com a postura corporal. Esses dias eu fiz um vídeo mais resumido falando de algumas coisas que nós percebemos nos gatos, como eles mexem o rabo, como eles mexem a orelha e o que eles estão querendo nos dizer. Hoje eu vou fazer um vídeo com mais expressões corporais que eles podem nos demonstrar. Eu vou colocar com imagem para ser mais fácil para vocês entenderem. Então, de cada postura que eu explicar, eu vou colocar uma imagem, um desenho aqui na tela. Se a cauda está solta e relaxada, o gato está tranquilo. Se a cauda está ligeiramente levantada e suavemente curvada, o gato está se interessando por algo. Se a cauda está ereta e a ponta virada para frente ou para trás, o gato está muito interessado e amigável. Se a cauda está totalmente ereta e a ponta vertical, ele está oferecendo a sua amizade, uma saudação amistosa. Cauda no chão, mas a ponta se movimenta ocasionalmente, o gato está um pouco irritado ou pensativo. Cauda no chão, mas a ponta se movimenta rapidamente, indica que o gato está aborrecido. Se a cauda balança vigorosamente de um lado para outro, o gato está muito zangado. Cauda ereta e arrepiada, o gato está mostrando agressividade para outro gato. Cauda arqueada e arrepiada, demonstra que o gato pode atacar se for provocado. Cauda abaixada e arrepiada, o gato está com medo. Se a cauda está levantada, cheia e grande, o gato está feliz e brincando. Cauda totalmente abaixada, entre as pernas, o gato está demonstrando submissão a outro gato. Cauda da gata virada para o lado e parte posterior empinada, demonstra que a gata está no cio e pronta para acasalar. Ou seja, para castrar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!